Alô galera da minha Paraíba, alô Mulungu, aqui quem fala é Rafael Alencar, o príncipe, passando pra avisar que os meus sucessos tocam com ele, hein? Del Ferreira, eu tô junto, meu parceiro. Pra se apaixonar, hein? Rafael Alencar, o príncipe. Abra a janela e deixa o sol entrar, já são dez da manhã. Eu só liguei pra te acordar, liguei também pra dizer que eu te amo demais e que agora é pra valer. Eu não queria contar, estragar a surpresa, mas não quero te assustar. Quando subir as escadas e olhar na sacada, a nossa vida vai mudar. Olha no meio da noite, eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão, escrevi uma faixa em forma de pedido. A gente se ama, se gosta e se quer, eu quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? Abra a janela e deixa o sol entrar, já são dez da manhã. Eu só liguei pra te acordar, liguei também pra dizer que eu te amo demais e que agora é pra valer. Eu não queria contar, estragar a surpresa, mas não quero te assustar. E quando subir as escadas e olhar na sacada, a sua vida vai mudar. Olha no meio da noite, eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão, escrevi uma faixa em forma de pedido. A gente se ama, se gosta e se quer, a gente se ama, se gosta e se quer, eu quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? No meio da noite, eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão, escrevi uma faixa em forma de pedido. No meio da noite, eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão,